Música Começou! Boa Fallen! Segura, 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 relaxa, relaxa Fallen já matou dois, o X-Even matou o Luquinhas, o Fallen já foi o terceiro A USP é minha, viu? A USP é minha desse round! Esse 5K USP é minha, verdadeiro! Boa, KN! Boa, Taquinho! Entra na B, Cocô! Agora sim, agora sim, relaxa, tudo nosso, velho! Tudo nosso! Entra na B! Entra na B, Cocô! É isso aí, mano, xinga mesmo com ele! Tomado, tomado, B é nosso, C4 plantada! Boa, Taquinho, era aqui o que nós precisava, velho! É isso, relaxa aí, safado! Relaxa aí, safado! Você que tava falando aí, ó, falando do pistol, segura, calma! Pelo amor de Deus, mano! Um tiro de scout mata o Serguei! Ser... Dois, dois, no caso, dois! Boa, Fê! Boa! 10-7! Tamo no jogo, pá! Já sabe que... Nossa, ainda pegou uma bala no Fer, velho! Meu Deus! Fala aí, K&N, velho! Fala aí, K&N! Ah, tirando a catota! Ali o X-7! O aéreo vem! Ó! O Fala aí, K&N, ontem... Eu não vou zicar, tá ligado? Mas eles falaram, velho! Ontem eles ganharam um 2x4! E o Fallen falou que tá normal! Papo normal, assim! Ele falou, mano! Nos treinos, 2x4 pra nós é easy, velho! Imagina 2x2, então, né, professor? Ó lá! Já foi lido! Já foi lido! Meu Deus, calma! Onde nós? 10-9! Boa! Que isso, K&N? 2x2! Boa! Calma, calma! Tem jogo, calma! Aceleramos a B! A E na mão! Por favor, Sinta! Por favor! Boa, Lucas! Kill do round! É isso, Invictus! 5x4! O Fer girou! O Fer girou! Fer, trava todo mundo, Fer! O que é isso, Buster? O que é isso, Buster? Boa, Fer! Que o importante... Cara, aí é conseguir o Plante, tá ligado? O Fallen, mano, tem que conseguir tentar esse Plante, velho! Tentar conseguir esse Plante! Plantar esse conseguir possível! Boa, Fer! Boa, boa kill! Fer leva o Buster! Era o do Moscou! Nossa! Boa, Luquinhas! Deleta ele, Lucas! Não pode... Que isso, Fallen? Que isso, boa! Só sobrou o Sandy 2x1! Não pode brincar, velho! Não pode brincar! Esse Sandy aí é perigoso, ele é bom! Tá sem... Sem... Sem granada! Fez a movimentação pra base, Fallen já escutou! Fallen girou junto! Beleza, KN! Belo round, velho! Boa, Fer! Falou, Sandy! Nossa, então... Receba! Receba! Bem é nossa! Êêêê! Boa! Poucas forçamos, hein? Que isso, cameraman? O Fer matou o Adrien! O Buster leva o Fer! 4x... É outra, Sandy! Fala que você quer outra! Morre, demônio! Era C4! Que outra, Buster! Nossa, o que o Jamie tá fazendo aí, mano? O que o Jamie tá... Ah, KN! Tomou no pé o Jamie, mano! O que é isso, cameraman? Não, 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 KN! Não, KN! Não! Sim, KN! Sim! Sim! Boa, Luquinhas! O cameraman tá... Tô, tá alcoolizado, velho! Tá em choque, tá em choque! Calma! Buster e Kikika! Nossa, olha o Buster, viu? Sem C4, irmão! Sem C4! Não perde mais arma! Boa! 13,7, velho! Ai, meu coração, mano! Que isso! Olha o Buster, mano! Boa, KN! Revidado, revidado! Relaxa! 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 Cara, chama a M4 pro Luquinhas! Fala, Luquinhas! Pega a M4! Peguei a W! Cadê? Isso! Boa, KN! Boa! Olha a perfeitinha do Lucas! Boa, Taco! Entra na B, Cocô! Ah! Não, 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 não! Desacredita não, velho! Vamos buscar! Ah, Kidd já foi, velho! É, mano, alguns erros aí, velho! Chegamos à nossa primeira derrota, velho! A MBR vem com chance até o último mapa, velho! 16, a Vanguard, 9 MBR! Tem um flick no meu flop, tem um Briggs no meu Che, tem um Clarks no meu Race, tem um Vogue's All My Chase, ela gosta do meu Rings, ela pira no meu Trings, ela gosta de tomar um Creams com Chacara Clapings, tem um flick no meu Fló... O que eu que sou, que são um Veja, um e o Fló... E o Fló...